Música 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 Aplausos 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 Mais belo É pique, é pique, é pique, é hora É pique, é pique, é hora É pique, é hora É pique, é hora UFAMIJA UFAMIJA Pega essa cabeça, vai de pé e vai de pé Pode deixar de ser embora Pode acreditar em um novo dia, vai A hora vai chegar Pega essa cabeça, vai de pé e vai de pé Pode deixar de ser embora Pode acreditar em um novo dia, vai A hora vai chegar Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Esse encontro já estava marcado Música É divino, é sagrado, é vital Música 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 Nós vamos ver lá na minha casa, hein? Muita gratidão! Lá, 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 A grande amor que eu não sei